Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as três plaquinhas de prototipação que eu mais utilizo e por que eu gosto de cada uma delas. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso. Como que isso funciona? Você vai enviar o teu projeto da tua placa de circuito impresso para eles e eles vão produzir a placa exatamente de acordo com o projeto que tu enviou e o acabamento que tu selecionou. Por aqui eu tenho utilizado bastante o serviço da PCBWay principalmente para profissionalizar os meus projetinhos. Tirar os meus projetinhos da protoboard, tirar eles daquele emaranhado de fios e produzir de fato um hardware para esse projetinho. Uma placa de circuito impresso onde eu posso soldar todos os meus componentes eletrônicos e deixar meu projetinho muito mais bonitinho, profissional e sem ter aquele problema de mau contato o tempo todo com esses fiozinhos que a gente sabe que sempre dá dor de cabeça, né? Produzir a tua placa de circuito impresso é o passo que tu dá depois de fazer todos os testes e protótipos em protoboard. Eu vou deixar o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Conhece esse serviço que eu estou utilizando demais aqui no laboratório e que está evoluindo os hardwares e fazendo a gente fazer plaquinhas muito bonitinhas por aqui. Meu povo, hoje eu trago para vocês as minhas plaquinhas favoritas para construção de projetos. A primeira que eu vou começar a apresentar para vocês é o Arduino que eu acho que é a mais conhecida, que muitos de vocês já utilizaram e que quem está querendo entrar aí nesse mundo de desenvolvimento de projetinhos makers relacionando programação e eletrônica provavelmente já ouviu falar nesse nome. Mas vamos lá. O que é essa plaquinha? O que dá para fazer com ela? E por que ela é tão interessante? O Arduino é uma plaquinha que tem entradas e saídas e que tu vai colocar a tua programação aqui dentro e utilizar essas portinhas para controlar os teus componentes eletrônicos. Existem vários modelos dessas plaquinhas mas a minha favorita e a que eu sempre recomendo para quem quer começar nesse universo é o Arduino Uno. O Arduino Uno eu acho que é a melhor plaquinha que tu pode adquirir para começar a desenvolver os teus projetinhos. Ela é fácil de utilizar, tem muito material na internet em como tu pode fazer diferentes projetos ensinando a utilizar essa plaquinha. Inclusive eu mesma já produzi alguns vídeos vou deixar aqui em cima mostrando como que eu utilizo o meu Arduino alguns projetinhos que eu desenvolvi utilizando. Ela é uma plaquinha bem pequenininha e pode ser que tu esteja tentando comparar, por exemplo, ela com o Arduino Mega e esteja um pouco em dúvida em qual das duas plaquinhas tu vai adquirir. Eu sempre recomendo, se tu está começando pega um Arduino Uno eu acho que eu nunca consegui construir um projeto que essa plaquinha aqui não conseguisse rodar. Por mais que o Arduino Mega tenha um maior processamento tem mais memória também só que eu nunca consegui esgotar a capacidade de um Uno. Então se tu está começando com certeza essa plaquinha aqui vai dar conta de todos os projetos que tu quer fazer. Recomendo demais. E em conjunto com essa plaquinha aqui tu vai utilizar diversos sensores e atuadores que tu vai adquirir para compor esse projetinho. Por exemplo, um dos projetinhos mais clássicos a Hortinha Inteligente. Tu vai adquirir uma bombinha de aquário para ser acionada com o teu Arduino tu vai adquirir um sensor de umidade do solo um sensor de temperatura um sensor de luminosidade para compor as entradas e saídas ali que tu vai colocar no teu circuito e fazer o teu projetinho acontecer. O meu primeiro contato com microcontroladores foi com o Arduino e foi com o Arduino Uno e compartilhando com vocês um pouquinho dos dramas de uma iniciante no primeiro dia que eu tentei fazer algum projetinho com o Arduino eu passei mais de 4 horas foram, foram mais de 4 horas tentando acender um LED e eu não consegui. Quando a gente está começando é difícil mesmo é muito difícil. Se quando tu começar ou se quando tu começou a desenvolver outros projetinhos utilizando microcontroladores se tu conseguiu acender um LED em menos de 4 horas tu já está começando muito bem meu amigo tu já está começando num outro nível por favor. Para te começar com o Arduino eu recomendo bastante tu assistir outro videozinho que eu produzi aqui mostrando como compor o teu primeiro kit de Arduino se você está em dúvida e tem muito kitzinho pronto na internet eu desenvolvi aqui selecionei os componentes legais para formar o teu primeiro kit de Arduino então dá uma olhadinha também caso esteja em dúvida em como começar. Com toda certeza o Arduino Uno foi a plaquinha que eu mais utilizei até hoje e a plaquinha que continua aqui no meu laboratório e sempre muito requisitada por aqui. E o meu novo xodôzinho vocês já têm percebido que é o ESP32 eu já tenho mostrado para vocês aqui algumas coisinhas que eu tenho feito com essa plaquinha aqui ela tem me surpreendido bastante eu tenho gostado demais de utilizar essa placa principalmente porque ela já vem com um módulozinho de Wi-Fi integrado nela enquanto no Arduino tu precisaria de um módulozinho com essa função da Wi-Fi aqui já vem tudo dentro dessa plaquinha eu tenho gostado demais dessa facilidade gostado demais de fazer a atualização do meu código via internet ao invés de de fato botar um fiozinho inserir no meu computador poder fazer o over the air atualização do código pela internet está sendo muito divertido utilizar sou bem novata nessa tecnologia mas o HydraBot que está aqui vocês sabem já foi desenvolvido com o ESP32 ele é sim uma plaquinha muito legal mas eu ainda tenho as minhas dúvidas se eu recomendaria o ESP32 como a tua primeira entrada no mundo das plaquinhas microcontroladas por conta do seguinte observem aqui como que funciona o ESP32 vocês estão vendo que ele tem essas perninhas aqui isso daqui é para te inserir esse projetinho aqui direto na protoboard ou seja ele não tem já a facilidade que tem o Arduino por exemplo de ter as portinhas já direto na placa olha só com o Arduino até sem protoboard tu já consegue fazer a ligação dos componentes eletrônicos porque ele tem aqui essas entradinhas direto na placa eu gosto muito dessa composição para quando a gente está começando principalmente quando tu quer fazer um projeto muito simples em um primeiro momento que às vezes tu nem sabe como que a protoboard funciona como fazer todas essas ligações eu acho que ele é uma ótima porta de entrada porque ele já está com tudo aqui mas com toda a certeza para a evolução dos projetos e principalmente para fazer projetos mais mais IoT eu recomendo muito o ESP32 então eu acho que eu andaria com esse caminho sim primeiro caso tu estivesse começando eu te recomendaria o Arduino se tu quer evoluir os seus projetos fazer projetos mais interessantes utilizando recursos diferentes aí acho que seria muito interessante tu partir para o ESP32 que pelo menos por aqui eu estou vendo a diferença entre os projetos enquanto os meus projetos se tornaram mais conectados utilizando o ESP32 por conta dessa facilidade de poder utilizar a internet e comandar os meus projetos utilizando um celular utilizando o meu computador ou até a interação que a gente fez com o Hidrabot onde vocês da casa de vocês podem me presentear com um copo d'água aqui utilizando o Hidrabot então os projetos começam a ficar assim com essa carinha mais interessante quando a gente começa a utilizar o ESP32 se tu está gostando de conhecer as plaquinhas que eu utilizo por aqui compartilha esse vídeo com um amigo que tu tem certeza que também gosta de construir projetinhos utilizando o Arduino o ESP32 isso ajuda demais o canal a crescer e me incentiva a trazer cada vez mais vídeos para vocês por aqui e a última plaquinha que eu quero apresentar para vocês é a Microbit eu estou realmente bem fascinada com essa placa eu tive pouco contato com ela ainda mas ela me surpreendeu muito porque ela tem diversos sensores já integrados nessa placa ou seja tu não precisa necessariamente colocar atuadores sensores presos fora dessa placa assim como a gente faz com o Arduino porque ela já tem sensor de luminosidade sensor de movimento conexão via rádio tem meu tem muita coisa nessa placa aqui eu vou deixar o vídeo que eu fiz falando sobre todos os sensores que estão presentes nela e ela também tem essa barra aqui dourada que tu pode conectar outros atuadores ou outros sensores que tu deseja utilizar nela assim como o Arduino e assim como o ESP32 é tu que vai determinar via código como que ela vai se comportar como ela precisa interpretar todos esses sensores e entradas que ela tem disponível para tomar alguma decisão para fazer alguma ação aí com os componentes eletrônicos que tu quer inserir nela ou até mesmo utilizar os que já estão aqui presentes nessa placa uma coisa legal principalmente para quem está começando é que é possível programar essa plaquinha aqui utilizando uma linguagem em blocos diferente do Arduino diferente do ESP32 que as linguagens são via texto então para quem está muito inseguro ainda com essa parte de programação se tu está num momento muito inicial e bastante inseguro ainda com esse universo não sabe se tu vai conseguir realmente aprender a programar essa plaquinha aqui é uma ótima porta de entrada para te exercitar bastante a tua lógica de programação e também compreender um pouquinho aí do universo da eletrônica é uma ótima porta de entrada para quem está bastante inseguro e bastante cru nesse mundo então é isso aí meu povo apresentei para vocês as três plaquinhas que eu mais estou utilizando no meu laboratório que elas não saem da minha bancada estão sempre por aqui compartilha comigo nos comentários qual é a placa que não sai da tua bancada que tu não abandona por nada e qual que é a placa que está na tua gaveta pegando o mofo já compartilha aqui comigo que eu vou adorar saber e tenho certeza que com o teu comentário também vai ajudar outras pessoas aqui na nossa comunidade que estão tentando aí encontrar uma nova plaquinha para fazer projetos ou que estão tentando conhecer um pouquinho mais sobre esse universo um beijo a todos eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau e tchau